Aqui é alguns produtos que a gente tem os favoritos e a gente tem aqueles que a gente menos usa, mas não quer dizer que eles não sejam bons, é que a gente usa menos. A minha pele já tá limpa, só tem que hidratar com o Minas Routes, esse aqui a gente não esquece nunca. E eu tenho sentido o meu nariz muito, muito ressecado. Meu prime da Ruby Rose que eu vou usar e ele já tá acabando, então eu tenho que ver providência pra comprar outro. Mas ele é um dos meus primes favoritos, tá gente? Eu acho que tem produtos aqui que vocês ainda não viram aqui no canal, mas que eu já testei, né, que eu gosto. Gosto como eu falei, né, não são os favoritos, mas não quer dizer que eles não sejam bons. Enfia prime em tudo, na cara toda. E eu vou botar a minha Ruby Rose Soft Matte 2, já tem um tempinho que eu não uso ela, né, eu já tava querendo voltar a usá-la, né, porque eu uso mais bases. Porque como eu levo pra casa e pro escritório, tem coisa que fica no escritório e tem coisa que eu tenho que ficar levando e trazendo. Então, cadê o espelho? Comprei algumas coisas na Black Friday, sim, gente, porque, olha, o que eu comprei estava valendo muito a pena, tá? Eu tinha o dinheiro extra, né, porque eu tenho minhas coisas com finanças. E eu também, gente, se vocês não viram o vídeo que eu fiz um vlog do curso, né, que eu tô fazendo um curso de finanças lá no centro do Rio, e é gratuito, gente, sério. Tinha coisas que eu não sabia, coisas que... Óbvio que também tem algumas coisas que eu já sei, porque, né, eu sou muito curiosa, ainda sou jornalista, então a curiosidade da gente é um pouco mais a flor da peme. Eu gosto dessa base, gente. Eu gosto dela, eu gosto da Natural Look. Só não entendo também porque, eu já falei até num vídeo isso, porque a Soft Matte é mais glowzinha, né, e a Natural Look é mais tchan, né, eu não entendo, eu tento entender. É, eu vou preencher minha sobrancelha, né, esse produto aqui tem todos os vídeos falando nisso. Se vocês me recomendam outro gel de sobrancelha que não for da Yes Cosmetics, pra eu testar, né. E eu vou fazer desse lado e depois eu volto pra falar com vocês. Então, sobrancelhas prontas. Gente, eu limpei a minha esponjinha, né, eu lavei a minha esponjinha da Mari Saad, porque ela estava podre, né, estava podre. E esse é um dos corretivos aqui que vocês já viram aqui no canal, vou deixar aqui, que eu fiquei impressionada com ele. Aqui ele disse que é 24 horas, mas eu nunca fiz esse teste, né, de 24 horas. Eu vou botar um pouco no meu dedo, vou botar aqui. Você fica espantado, porque ele é muito branco, né. Mas ele fica ótimo. Ele é aquele corretivo que dá uma iluminada, não é aquele... Eu gosto de corretivo assim. Aqui ilumina. Esse é do outro lado. Eu vou botar aqui, né. Os pontinhos de luz. Olha como é que fica. Ele fica... Nossa, ele dá um glow muito bonito na pele, gente. Gente, sério. Agora, gente, eu vou vim com o meu trio da Miss Rose. Eu comprei numa viagem pro Paraguai que eu fui ano passado. E eu usava muito, muito. Mas como a gente sempre tem que testar coisas novas, essas coisas, eu esqueci. Então, vou pegar esse aqui, que é um contorno com subtom mais frio. Mas eu também vou pegar o do... Gente, vou fazer os dois. Olha como é que ele fica. Fica bonito ele. E ele também dá uma quebrada no amarelo da base. Então, é ótimo. Deposita e vai fazendo a esfumada. Dá um toque assim. E eu esqueço de fazer o make. Ah, louca. Louca, louca, louca. Meu pó da Playboy tá acabando, gente. Deixa eu ver vocês comprarem. Cagou. Ai, caguei a minha... Gente, aqui no prédio do escritório tem muito gato. E os gatos estão num cio. Então é foda. Eu sei como é que é gato no cio. Porque a minha gata entrou no cio quando era mais novinha. E é tenso. Muito tenso. Não, como é que ficou minha esponjinha. Eu vou passar meu Balm da Miss Closet também, que eu uso ele sempre. Mas eu tô querendo comprar outros pra testar. Eu vou usar meu batom da Anitta. Eu tenho esse batom aqui há uns séculos. E é um dos meus favoritos, gente. Só que eu queria comprar da mesma cor, mas eu não acho. Eu tento achar, mas eu não acho. Eu procuro. Eu vou usar a minha palhetinha da Belly Angel, que já tinha um tempinho que eu não usava, né? E ela é ótima. Ela é bem versátil. Então, é isso. A única coisa que eu não pego é os pincéis, né? Porque eu sou uma besta. Vou pegar essa cor aqui. Pra dar a profundidade dos meus olhos. Então, vamos lá. E agora, eu quero fazer uma make amarela com aranjinha, né? Então, eu vim com este laranjinha aqui, né? E eu vou fazer grite, né? Nos olhos também, né? Vamos ver se a gente consegue. A gente tá tentando... Ai, eu vou fazer as coisas. A bateria tava acabando da câmera. Então, pegamos o laranjinha e a gente faz assim. Se bem que o laranjinha tá bem parecido. Pera aí. Agora foi. E aqui no centro eu quero botar o amarelinho. Então, né? Vamos ter que marcar bem esse laranjinha. Também mostarda. Vem aqui no centro. Vou colocar uma pílula. Eu inventando moda, não. Vem aqui no centro. Vem aqui no centro. Aí agora a gente vai pegar a cola de brite, né? Que tá até o preço aqui. E é da Miss Mary. Meu Deus do céu. Tô morando que meu olho não caia. Então, vou botar aqui. Pra vim. Com glitter da Cat Make, né? Peguei o dourado. Peguei o dourado. Tchau, tchau. 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 Tchau.